Opa! Olha o preço! Guguinha! Estamos salvos! Não, pega aí! Vamos supor que você seja garoto propaganda, vai! 2,89? Eu não vou ser garoto propaganda, eu vou dizer a realidade! Olha a propaganda! Respeita o Pai do Márcio, espera aí! Opa! 2,69? Opa! É meu, é meu! Foi legal, mas seria melhor assim, ó! Opa! Não é zero! Opa! E o FICAMENTO começa a fazer mais um vídeo no canal! Hoje estamos aqui em Florianópolis! E aí bando de marombeiro! Cheguei! Meu nome é Leon Araújo! Meu nome é Leon Araújo! O cara direto de Floripa, preparando a dieta rapaziada! Porque agora, além do fibra mais ativar ali É off né, é bulking agora né Rapaz, o meu off sempre não é off É off do bom né Mantenha o fibra Hoje rapaziada, pega tudo, tudo que a gente precisa Não, uma semana, uma semana Porque a gente tá fazendo a dieta da adaptação, tá Então vamos colocar ali só o clean Eu fiz ontem, pedi a calma pro meu treinador Falei com ele, com o Manuzão, coach mago Pedi pra ele, ó, bota a dieta o mais próximo possível Em relação aos alimentos, do Chevy Porque a gente vai comer junto, vai fazer a dieta junto Então ó, eu vou mostrar pra vocês O que tem na minha dieta, o que precisa, precisa ter E o que precisa ter na dieta do Chevy, fechou? Ih, é lógico que se falou dieta tem quem? Fala comigo, Guguinha Bora, dá, vê se sai mais uma dica hoje aí pra galera Não, uma não né, porque o Guga Todo vídeo ele tira 60 dicas aí pra vocês, é bom Graças a você que faz as perguntas Mas hoje quem vai tirar a dúvida rapaziada sou eu O que você tiver de dúvida me pergunta Fechou? Por que a gente tem que tomar o energético zero e não com açúcar? Por que que? Mas você tá de brincadeira né Não, e eu tô fazendo o meu papel de marca Você é burro? Eu sou burro, man Estou começando, man Eu leigo, I'm leigo, man Vamos lá, primeira coisa Por que você não compra esse? Primeiro resultado É muito simples, você olha o valor Dois e sessenta e nove, esse é oito reais O de oito é melhor Acabou isso, meu Fazer mais um vídeozão pra vocês Insta, like, compartilha Uma semana de dieta pra vocês Só bora Já me preparando pro ano novo Sai daqui, satanás Está compreendido Em nome do seu Chega, bateu o carrinho Ficou tão nervoso Mas no ano novo você falou Que vai dali Se você ganhar a Olímpia, tá liberado Se não, então já pode começar agora Ó, rapaziada Lembrando que a gente vai fazer o seguinte Vamos se preparar até o final do ano No final do ano Nós vai dali pra não faltar E se tiver título Eu faço o que ele pedir O Guga vai ficar louqueta Só se ganhar Já pode começar aí Tá aqui, ó Vou levar, Léo, pra tu Uma vela Eu tô precisando Pra tu tirar toda a mazela do teu corpo Tudo que vem de rua É sério Bande cachoeira, banho de praia Sim Fechou Banho de miápica Leva também isso aqui, ó Pra tu fazer o camelo Tá, beleza Precisa, precisa Leva isso aqui também, ó Pra bater a carne Fechou, precisa, precisa Leva aqui o ventilador Que tá calor Eu tava precisando fazer as anotações, cara Preciso de um caderninho também Caderninho aí, ó Precisa, precisa Aí, ó Ventilador Pô, mas isso aí precisa Isso aqui também precisa Pra guardar o GH Botar as marmitas Ô, no tamanho perfeito No tamanho perfeito aqui, ó É desse tamanzinho mesmo Pra guardar o GH Vem cá Tá caralho, não parou de sair caixa aí Pra guardar o GH, pô Ô, Guga Pra guardar o GH do Léo Será que tá bom? Tá Esse daí não dá não Acho que tem que ser o maior Tá caralho Isso aqui é quantos... É só o mês de GH de quem? Só o Léo Só o Léo Só o Léo Aí é um mês só de GH do Léo Ó, vamos lá Guguinha Você prefere o Catarinão Ou o Tio João Tio João Por quê? Porque o Tio João é mais famoso O que é que vai influenciar, Guguinha? Vou dizer o que vai influenciar De acordo com a teoria do Travis Brown Mas o cara é sempre o melhor Presento demais Cara, eu tenho uma pergunta Aprende rápido Eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta Que faz completa diferença, velho Que de verdade Eu mesmo não lembro ao certo Como explicar Qual a diferença do arroz parabolizado pro branco? Só que o branco Ele passa por um processo Que vai refinar mais o arroz O parabolizado é como se ficasse Entre o integral e o branco Em relação à digestão? É como se fosse o meio termo Mesmo a boca? Não Não, pô Teoricamente não vai fazer muita diferença, Léo Porque a quantidade de fibra aqui muda é muito pouco, tá ligado? Se pegar esse aqui, por exemplo É bom a gente olhar a quantidade de fibra Que é o que vai influenciar mais Quase não tem 100 gramas, 1.2 de fibra só Parabolizado Isso é normal É Talvez se você fosse usar em grande quantidade O branco pudesse causar desconforto Não, esse aqui é o parabolizado É parabolizado? O branco é esse aqui, mas não tem uma diferença de fibra Que vai fazer diferença na sua digestão, não Esse daqui vai ter 0.6 E esse aqui vai ter 1.2 Em não sei quantas gramas É muito pouco A não ser que você fosse consumir uma quantidade absurda de arroz por dia A não ser que você fosse o Chevy Que consome 3 quilos de arroz por dia Ah, fibra mais É daí que vem o fibra É importante entender por que o Léozinho fala isso Porque pessoas com intestino sensível Podem sentir desconforto com excesso de fibra Então por isso que ele está falando que nesse caso O branco é melhor É um dos pontos de carboidratos que tem melhor aceitação Arroz branco, por exemplo, para pacientes com síndrome de intestino irritável É tudo calculado, rapaziada É tudo calculado, até pergunta, rapaziada É, agora porém, se você visa saciedade É mais importante você buscar uma boa gestão de fibras Olha o que vai foder tu Não vai foder nada Toma Vai não Vieta do Lelay Do coach Manu, não foi o Guga Pega uma mostardinha ali, aquela pequenininha Quem diabo gosta de mostarda, tu gosta? Falei brincando O diabo de mostarda Acho que é o pior O pior alimento que você quer ver nos comentários Eu vou dar 3 opções Pelo amor de Deus, trabalha Piclis, mostarda ou fígado Fígado Caralho, fígado É muito difícil essas 3 Fígado, fígado é a fígado Eu acho que fígado vai ganhar Piclis passa, a mostarda passa, o fígado não desce Fígado é foda É difícil, tá Eu acho que top 3 alimentos que eu, assim, abomina esses 3 aí mesmo Vamos lá, tem uma questão que eu tô discutindo com o Léo aqui Muito simples Já faz anos que eu discutir isso, cara Não, mas é muito simples Ó, eu vou dar exemplos, depois eu vou dar suposições Aí eu dou os meus exemplos Não, o canal é meu Você grava no seu Grava a resposta Aqui não tem direito Aqui é manipulado É, aqui é cortado Liberdade de expressão, cacete Vamos lá Ó, eu estou, eu estou fazendo cardio na velocidade que 6 6? Full time durante 30 minutos Tá bom Ó, o que que acontece quando você tá fazendo isso? Ó a passada Tá bom Meu batimento cardíaco, né? Gasta o calor que eu aqui, ó Ó, aí eu vejo as meninas na academia passando E o coração acelera mais um pouquinho Calma Vamos, ó, o que eu, o meu ponto X Você fez um cardio fofo hoje Quem falou se tu tava na academia? Na praia Eu vi o história Ele andando assim, ó Bem devagar Tu tava na bicicletinha desfilando, pô Tá, claro Se você estivesse na academia andando mesmo, você ia estar assim, ó Tranquilinho Vamos lá, vamos voltar a meia lenha de raciocínio Tá, volte Vamos supor que o Leo tá caminhando na praia Se ele manter essa velocidade de 6 na praia e andar assim, ó Aham Sendo que uma hora você vai fraquejar porque cansa, é normal Tá, tá, pá Tá, tá, tá Então, você quando descansar o seu gasto calórico já? Ué, não Baixa? Não, porque como... Não, e aí já, eu já tenho que cortar essa teoria aí Não, baixa assim Vamos lá, eu tô na intensidade aqui, men Isso aqui, ó, correndo aqui, ó Tá, beleza Se eu tô caminhando normal, baixou Não, mas se você ficar muito tempo caminhando normal, vai baixar Sim Mas, olha só, baixou um pouquinho, percebeu que eu passo ali, já sobe de novo Já sobe Por que o gasto calórico se mantém? Mas, calma, qual é o meu ponto de vista? Qual? A pessoa não consegue manter a constância ali, relaxa por causa do cansaço, 30, 40 minutos Você não consegue manter andando o... Mas não é só o oscilar pra baixo, tem algumas regiões, algumas partes da rua, por exemplo, você pega uma ladeira, no geral... Sim, aí vai subir e a descida vai fraquejar Mas a única preocupação que você precisa ter é manter os seus batimentos de acordo com a intensidade do carro que você precisa Aí agora eu vou lhe refutar infinito Faça! Na hora, e se você não for contar, você é uma cachorra Ele falou que, de acordo com o batimento, quanto mais o batimento, melhor, certo? Não, não é quanto mais o batimento, melhor Você mantém os batimentos ótimos Eu tô lá na Iron Bag, só passar na mão aí, chefe! O batimento, tuf! Ai, eu tô aqui, tuf! Tuf! A frequência cardíaca tá lá em cima, full time, na bicicleta? E no coração? Não tem como, porque aí você usou um fator externo que pega tudo, que é o fator carne fraca! Não! Não tem carne fraca? Como que não? Quando as meninas passam, eu falo... Com mais de 10 marcas de relógio, inclusive essa famosinha com o Cheves Brassard Essa é bom! A da maçãzinha... Até o da melhor? Até o da melhor, apresentou uma margem de erro de 20% a 90% comparado à calorimetria indireta que é o padrão ouro pra calcular TMB e gasto calórico De 20% a 90% de diferença é o que dá do meu card pro card do Cheves, fica lá aqueles card fofo na academia... Deixa os comentários aí... Entendeu? Resumindo, faça o card que você preferir, mas faça o card... Não, beleza! O importante é fazer o card! Isso aí, o importante é fazer! Não tá! Agora você disse que o card fofo na praia... Mas o card que eu tava fazendo é mais intenso! A conclusão de quem tava de fora escutando a discussão... O card na rua vai ter a vantagem de ter oscilações das alturas da rua, ladeira, tudo... Além do atrito que vai ter entre o asfalto e o seu tênis... Já a esteira não vai ter esse atrito porque ela está deslizando... O joelho melhorou... Mas você pode manter uma velocidade constante porque você vai ter como controlar isso! Exato! Se você não tiver um medidor de frequência cardíaca como o Leozinho falou... A esteira é mais fácil de você ter um controle! Porém, não precisa ter controle! O que importa é você fazer seu cardio e não fazer um passeiozinho no parque assim! Exato! Você tem que ficar ofegante! Se vai fazer uma caminhada, fazer uma caminhada intensa! Independente de fazer na esteira ou fazer na rua! É! Faça o cardio intenso que é o mais importante! E é importante também deixar claro que a gente está falando de intensidade e tudo mais... O cara vai achar que vai acordar e vai sair correndo uma maratona acelerando! Não é assim que funciona! Se você aumenta muito o seu índice de exercício, estresse metabólico... Durante a manhã você joga o cortisol lá no alto! Olha rapaziada! Então vou resumir aqui para vocês! A dieta da gente está padrão a mesma! E daí como agora a gente está indo na fase de try hard! Durante o dia e os vídeos eu vou mostrar preparando! Alguns uns e outros! Beleza? Eu sei que vocês gostam de acompanhar também! Então sai que está fazendo o vídeo! Olha! Vou dizer a você! O Guga! Nessa minha eu vou fazer diferente, tá? Vai ser isso aqui, olha! Isso aqui você pode colocar na internet e perguntar a todo mundo que já comeu! Botar em um copo, em uma tigela! Farinha... Eu vou dar uma calma, tá? Anota aí! Três colheres de farinha láctea! Receita de Jeff's Ball! Receita de Jeff's Ball! Duas colheres de leite ninho porque o pó é mais fininho! Duas e meia de Toddy! Mistura tudo! Não, mas isso aqui, sério mesmo! Isso quando eu era criança eu não vou levar porque isso aqui é um absurdo! Mas é muito... Já comeu? Já? Não, os três misturados, os três! Não, não, os três nunca... Não, mas sendo muito sincero... Pessoal, pô, como é que vocês ficaram grandes? Porque meu irmão... Meu irmão hoje tá com, sei lá, 120kg seco! E o pessoal sempre pergunta, pô, como é que vocês cresceram? O teu pai é baixinho e tal, tua mãe é baixinha! Cara, a gente comia por mês, sem brincadeira, se eu não tô brincando... A gente comia por mês, quando eu era criança, 30 latas de leite ninho! Era uma lata de leite ninho por dia que consumia, pô! Era uma lata de leite ninho por dia, não tô brincando! Meu amigo, o teu pai só falou isso! Mano, era de... Você quer caro, 21 reais! Sempre não, hoje em dia tá mais caro! Era uma época de 8 a 12 reais, assim! Sempre que tinha promoção, sempre que tinha promoção, mano! A gente tinha no mercado, trazia um monte, umas 60 latas assim! Tinha época que não podia trazer mais de 5 por pessoa, aí tinha que ter uma galera pra comprar! Uma merda! Ó, e pra você que é rico em causa, paga isso aqui pro Google, ó! O Neyslac Comfort Zero Lactose... Ah, Cheves é melhor por quê? Porque é 69 reais! Deve ser bom! Se o preço tá acima, a qualidade do preço do Cheves Brown nunca vai falhar! Mas aqui, Cheves Brown, eu tenho uma dica sensacional pra rapaziada! Fazer uma sobremesa, um sorvetinho, um pudifite! Como que é? Gelatina, em color, sem sabor, mistura com whey e iogurte! Só whey e iogurte? Eu vou dizer a você... Bota no congelador! Eu já passei por várias etapas na minha vida de dieta e coisa, tá ligado? Nessa época, daí, da gelatina, era pra mim se sentir bem! Que eu, tipo, eu queria comer alguma coisa e a gelatina entrava! Então, só isso! Eu nunca fui fã de coisa doce! Só que quando a fome tava muito apertada, eu comia, mano! Era litro! Terminava uma refeição e fazia um litrinho de gelatina! Aí, eu trago uma opção melhor, porque essa aqui, ó! Sem corante, sem aromatizante, é só gelatina, sem sabão e em color! Tem estudos mostrando que o corante da gelatina pode afetar a permeabilidade intestinal! Então, não é uma coisa pra estar usando com frequência a longo prazo! O que é? Pra você não ter um prejuízo no seu intestino, você usa sem sabor! Agora vem aqui, já que falando em permeabilidade! Puxa aqui essa camisa! Já fazendo aquele embaixão da edição? Olha isso aqui! É isso que é, amigo Brown! Cara dele! Tecido da NASA, é? Acabei de treinar, fazer o cardio cheira! Cheirosinho! Olha aqui, ó! Fibrado! Olha aqui, ó! Nem suada tá! Imoral, porra! Não amassa não, é? Não, calma! Não amassa não, ó! Não amassa não! Não amassa, não amassa! É boa, rapaziada! Onde é que tem pra comprar? Pelo amor de Deus! Vou deixar aqui no mercado! Mas esse modelo que encaixou é do cheiro pra da camiseta? É uns dois! A camisa ajuda até nisso! Valorizou até o peitoral que era mirrado! Rapaziada! Rapaziada, vou deixar o link na descrição aí! Camisa da Insight, rapaziada! Serve pra você treinar! Vim no mercado! Ir pro tomar aça aí com a morena! Ir pro cinema com o moreno! E várias outras coisas, tá? Ó! E tem cuponsada, viu Guga? Tem cuponsada! É Cheve 15, tá? Cheve com 3,15! 15% de desconto! Os produtos da Insight asada! Fechou, men? Então, aí ó! Produtos pra você utilizar na academia! Mercado! Saí! Enfim! Top demais! E é isso! Fechou? Obrigado, Insighter! Olha, Léo! Isso aqui é bom! Sabe por quê? Eu duvido você lembrar isso agora! Eu lembro! O Guga também vai lembrar! A gente tá nos Estados Unidos lá! Eu ia ao raio! Fim a mais fazendo aquecimento! A gente foi comprar o mel que o Guga tinha passado! Eu lembro! E eu fui contigo comprar! E a gente escolheu esse daqui! Tu lembra por quê? Eu lembro o mel do Zinho! Porque tem o são! O são veio disso, porra! É verdade! O são veio disso! A gente não tinha brincadeira já não? Não tinha! Era disso! Eu lembro do mel! Aí eu olhei assim e digo! Olha, Léo! É o teu mel! Ah, meu, o são! Aí foi disso! Tu não lembrava! Não lembrava! O são veio disso, rapaz! Lá nos Estados Unidos tinha... Mas não era esse aqui não! Era o mais bonitinho! Que parecia que eu tô com a cabeça raspadinha! Tinha que parecer comigo, né? O barbudão! O braço todo veiúdo! Aquela coisa bonita! Aquele negócio que faz! Aquele negócio que faz! Que é bonito e contente! Então tá aí, Léo! Então, ó! O patrocínio lá é o ursão! Mais um estilo que saiu! Porque a gente tava gravando no mercado! Porque tava em preparação! Então você tem que andar com esse patrocado! Eu tenho que fazer, rapaziada! Isso é o seguinte, ó! Você que tá procurando a melhor forma de adoçar o seu café! Começar sua dieta em dia! O mel do ursinho! Qual é a marca? Pera aí! Mel São Bonifácio! Tá aí, porra! O melhor mel que tem! Propaganda gratuita! Léo é embaixador da marca! É isso aí! É um laço que você vai construir! Que vai durar pro resto da sua vida! Você não vai assaltar o ursinho mais! Porque o ursinho é bom no que faz! E agora eu vou dizer a braba! E sabe o melhor? Que tipo, eu antigamente tinha na minha dieta! Eu posso utilizar o mel na minha dieta! Guguinho, vem aqui! É só você pedir o seu núcle! Não! Quem é meu núcle? É o Nuguinho! Presente! Então, Guga, eu vou levar o melzinho porque eu vou tomar no café da manhã! É ou não é? Se você pedir, eu coloco! Então, aí, beleza! Ele pode colocar no café da manhã já o mel? Não vai atrapalhar com o pico de insulina já de cara senão? Não, Leozinho! Porque muita gente confunde! Você... É... Muita gente se apega ao índice glicêmico do alimento sozinho! Mas quando você faz uma refeição, Léo, você tem que ver que o esvaziamento gástrico vai ser retardado pelos outros alimentos que você coloca fonte de fibra, fonte de gordura, proteína... Deixa eu dar adendo! E abelha, né? A abelha tem a picadura! Então, vai ajudar você no desenvolvimento da sua vida, da sua dieta! Certo? Vai que ela ali pica por trás, né? E aquela coisa vigorosa, né? Mas é isso, Guga, tá liberado o melzinho do Travis Brown? Tá liberado! Muita gente fica noiado com índice glicêmico porque observa o índice glicêmico do alimento consumido sozinho! Em específico! Em específico! Você não vai tomar o mel sozinho, ele vai colocar na refeição com frutas, com ovo que vai ter a gordura da gema, as fibras e que vai dar um pico de insulina desnecessário, né? Porque o problema não é o cara que toma, por exemplo, um pouquinho de açúcar ou um pouquinho de mel no café junto com o seu café da manhã, mas sim o cara que fica sentado no escritório a tarde todinha tomando um cafezinho direto com açúcar! Vamos lá! Guguinha! Olha! Eu tô esquecendo de gravar o borribal! Barrinha de cereal na dieta! Confere lá no Insta do Guguinha! Tem lá no Feed in Reels falando sobre essas amadas barrinhas por muitas pessoas! Horrorosa! Horrorosa! O negócio que tem na minha dieta na reta final que eu gosto muito é a granolinha, mas agora não utilizo por quê? Por que você não pediu o seu nutricionista? Não, mas eu quero saber as opções, né? A aveia, a granola, você preferiu a aveia? Se você dissesse, Guguinha, eu quero uma granolinha, eu estaria lá! Mas é, então... É uma ótima opção de lanche, Steve Brown! Você usar um iogurte com fruta e uma granolinha e um whey, fica uma refeição completa, saudável, de preferência se for uma granola sem açúcar! Se tá gostando do vídeo, estrala! Aquele like, compartilha, vamos embora! A gente já falta uns 5 setores aqui, 6 e vamos dar ali! Oh! Fica pesado isso aqui, meu viado, pra fazer! Por isso que eu não tô fazendo tanto vlog assim, mas... Cadê? Cadê? Ai, meu Deus! Vou levar pras menino, né? Cadê? Tá ali! Hã? Sério? Aí o capitão perguntou, chocolate zero! Você vai olhar, ele é zero o quê? Esse aqui, por exemplo, é zero lactose e sem adição de açúcar! Isso! Pode levar? Mas tem que conferir! Não! As calorias vão estar aqui, por quê? É um chocolate rico em gordura, então não pode consumir em grandes quantidades! Mas se você pedir ao seu nutricionista, ele pode incluir! Eu, por exemplo, quando meu paciente pede um pedacinho de chocolate, eu pergunto se ele aceita um chocolate meio amargo, acima de 70%, por quê? Pela alta concentração de cacau, rico em polifenóis, que tem benefício pra sua saúde, potencial antioxidante e anti-inflamatório e ajuda a prevenir doenças crônicas não transmissíveis! Cheves Brown! Tá com vergonha, ó! Ai, Cheves! Eu queria tirar uma fanda com ele! Você vai sair de final agora! Manda um beijo pro canal! Ó! Não, mas linguiça não tem não, pô! Na tua dieta tá pequena! Tá pequeno, tá pequeno! Na minha tem uma grandona, todo final de semana, de madrugada, assim! Tá doido! Não, mas, ó! Falando um bagulho de papo reto, o Guga pode dizer que isso aqui encaixa na dieta, mas isso aqui é um crime, tá? É muito, viado! Pô, até que tem muita proteína, viado! Gordura total, 14 gramas! Isso aqui é uma porção de... Ixi, 50 gramas! Bicho, é comprar... Nossa, é muito, é muito! É o câncerzinho que já vem junto, né? É, isso aqui é imoral, tá, rapaz? Nem vou perguntar ao Guga que ele vai falar meia hora! Daí... Vai ficar explicando porque que tu vai ter um câncer no pâncreas, câncer no estômago... Tem bagulho que é foda ter na dieta! Isso aí não dá! Vamos agora aqui! Vamos o que interessa! Frutas! Tá? Léo, na tua dieta tem o que de fruta? Banana... Banana e maçã na minha! Banana e maçã! Também? Ah, que lindo! É isso, rapaz! Não gosto de nenhuma fruta e como maçã e banana! É isso! Então, vamos lá! Frutinhas! Aí, fruta, cada um escolhe a sua! Olha qual é a mais bonita e chama! Olha! Cara, eu vou dar nessa maçãzinha aqui que eu tô mais gostando, tá, men? Essa pequenininha aqui, vermelhinha, ela tá bem docinha! Ó! Essa aqui é maçã importada! O preço igual a outra! Não! A outra é mais cara! Ó! Maçã grainy! É verde, ela! Maçã verde! Qual a diferença, Guga? Ué! Uma é verde, a outra é vermelha! Ah! Graças a dele! Não foi explicar, né? Que a cor do verde tem antioxidante corante que vai diluir no seu intestino delgado! Não, dá ideia não! Não, dá ideia não! Ô, Léo, Léo! Oi! Ô! Vamos supor que tu é o Cheb e eu sou o Guga! Tá! Aí tu vai perguntar a diferença das duas maçãs! Eu fiz isso que eu sou o Cheb? Tu é o Cheb! Eu fiz isso que eu sou o Cheb? Tá bom! Vou me arrumar aqui! O quê?! Maçã?! Cala abaixo! Não creio não! Guguinha! Fala comigo, Guguinha! Tô querendo botar maçã na minha dieta, Guguinha! Mas eu não sei, Guguinha! Quero ficar o fibra mais ativado, Guguinha! Fala igual! A diferença da maçã... Explique! Fale logo! Você quer saber o quê, Cheb? Eu quero saber... A diferença dessa pra verde? A diferença da maçã verde pra maçã colorida! Então, a maçã vermelha tem fitoquímicos, nutrientes, onde vai ajudar os seus sais minerais, a mitocrôndia vai subir no pico de insulina e vai conseguir que seu vasodilatado seja mais eficaz! E a maçã verde é o seguinte, você vai ganhar mais antioxidantes, vai aparecer o Hulk, onde o fitoquímico vai subir, o nutriente pico do índice de insulina... Eu quero saber se vai ativar o fibra mais! É irrelevante! Você escolhe! Tá bom! Então vai! Então eu vou levar! E tudo isso eles só acertam uma coisa sem querer! Que os fitoquímicos são responsáveis... Olha! Eu vou levar! 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 Eu ficava sem sal mesmo! Sem sal mesmo! É isso aí mesmo! Isso aí! Chumichurri e tem mais um! Noz moscada! Curry! Pronto! Aí ó! Alfacezada! Bom pra saciedade, rapaziada! Você pode comer à vontade! Pouca calorinha! A primeira vez que o Guga liberou, Léo! Pode comer à vontade! Brigar à vontade! Meio meti o aço! Empurrei! Mas não aguentei! É muito! É muito, pô! Mas realmente a saciedade aí... Deixa o cara clean! O Guga só come isso! 24 reais uma cartela de ovo! Lá onde eu moro eu passo o carro do ovo! Que vem de 10 reais! 30 dúzias a 100 reais! 100? 30 dúzias? 30 dúzias é quanto? Caralho! Eu coloquei! 30 dúzias! 30 dúzias? É a casa completa! É a caixa! Caixa é mesmo! 30 é 12! 12 vezes 10! 30! 300! Mais 12! 420! 420! 440! 360! Ó! Isso aqui! O Guga toda a vida fala! Eu digo, Guga, esse ovo é pequeno! Aí ele fala, eu já calculei! Calculou meu ovo! O ovo? É! Ele, tipo, porque realmente tem a diferença, pô! O outro ovo é bem pequenininho, pô! Ele calculou teu ovo! Ué! Não! Meu ovo é bom! O... O... Não! Mas, ó! O Mafalada... Isso aqui! Tem alguns... Agora falando de maior maior mesmo! Tem alguns ovos, cara, que... Eles parecem ser menores, mas a densidade da clara e da gêmea é diferente! Tem alguns ovos que são bem maiores, mas a clara é muito mais rala! Eu não sei em relação a qualidade do produto! Mas dois menores, pra mim, sempre me saciaram muito mais que os maiores, você acredita? Não! Do ovo! Do ovo! Do ovo! É real, pô! É real! É real! É real! É real! É real! É real! Do ovo! Do ovo! O... Zero ou um americano? Zero ou um, quem é o primeiro tem que falar o valor? Primeiro? Zero ou um! E o puta que... Já começou contigo! Ah, mas pra mim, você é o último então, que eu ganhei! Não! Você deu a regra! Tá, vai ver quem ganhou o segundo! Zero ou um! Zero ou um! Segundo! Porra! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Eu sou o primeiro! Então, eu tô defendendo o título, né? Tu é campeão? É! Acertei oito seguidas! Sabe que você vai perder hoje, né? Caralho, é foda! Porque eu vou falar... Lembrando que não pode ter uma discrepância grande não, tá? Porque assim, ó... Vamos dar um exemplo! Se eu falo oitocentos, tá? Aí... O Google fala oitocentos e vinte! O Paim fala oitocentos e trinta, um exemplo! Se você falar oitocentos e trinta e um... Porque vai dar a margem toda pra cima! Ah, entendi! Não vai funcionar assim, não! De caso, seja mil e quinhentos! É! Entendeu? Então, vai ter a margem de diferença dos valores que a gente calculou! Tá bom! Vai dar a diferença! Se for vinte, pra cima, pra baixo... Tá bom! Tá? Vamos lá! Calculei! Calculei! O primeiro é foda porque vocês vão se basear no meu, porra! Mas eu tenho que me basear no seu, porque eu não tô fazendo compra com vocês a maior... Vocês estão fazendo a maior tempão! Não! Eu tô em plena desvantagem aqui, pô! Aqui foi uma compra totalmente aleatória do que a gente compra! Mas vocês estão acostumados à quantidade, parceiro! Vocês têm mais experiência do que eu, não tá, não? Aí, tá vendo? O Paisson tá concordando comigo! Tá certo! Tá certo! O Google já ia errar pra cá! Porque ele falou dois mil! Antes do vídeo! Aí, me fodeu! Se prepara pra perder! Pronto, eu vou segurar o meu! Se prepara pra perder! Se escolhe aí, vai! Já disse o meu, já! Se prepara pra perder, vai! Não, não! Dois mil que eu tinha de... Então, dois que perderam já! Já deu a calma! Falei o meu não! Então fala! Achei esse aí! Novecentos e trinta e três reais! Novecentos e três? Aí tu me ferrou! Porque eu tava imaginando que ia ser mais de um K! Jogou novecentos e já me quebrou! Aí você joga! É, o pop-it é seu! Fica à vontade! Não, não! O pop-it é meu! Só que eu tava tentando me basear porque eu não tenho a experiência de compra igual vocês estão aqui! Eu nunca comprei aqui! Ah, mas a gente viu o preço ali, pô! Léo Stronda! Mi, 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 mi! Chupa ele! Tu falou quanto? Novecentos e trinta e três! Novecentos e trinta e três? Eu vou te falar que aqui vai dar... Oitocentos e setenta e nove! Oitocentos e setenta e nove! Mil e setenta e nove! Pai ganhou! Pai não ganhou, pô! Pai não ganhou, pô! Eu fiquei com... Ó! Mas vamos lá! Vamos tentar! Vou sustentar! Novecentos e trinta e três! Mil e quanto? Senta e cinco! Ó, editor, coloca na tela! Cheve! Novecentos e trinta e três! Terruga? Dois carros! Léo? Oito e sete e nove! Capitão? Mil e sessenta e cinco! Mil e sessenta e cinco! E tu, Igor? A gente esqueceu de tu, né? Vai dar mil! Mil! Mil meu com mil teu! Ó! Você de casa, independente de ver o valor, chuta aí durante a coisa, pra brincar também! Ô! Não precisa digitar não! Na cabeça! Fala o valor, tá? Fechou? Então, brinca também com a gente! Chuta aí! Qual o valor vai dar? E é esse! Seiscentos e quarenta! Setecentos vai dar aqui! Já tá em seiscentos ali? Vai dar mil e sessenta! Já tá em seiscentos? Setecentos e carvata! Setecentos? Pô! Perdi feiaço! Perdi feiaço! Pra quem não tem cem reais de compra? Não! Tu já perdeu! Eu tô na boca do meu! Pazera! Ninguém ganhou! Deu mil! Vamos lá! Vou explicar! Deu mil quatrocentos e quarenta e um! Certo? Quem chegou? Não! É! Já quer! Regra justa! Quem chegou mais próximo foi o capitão! Painho! Porém, inválido pela discrepância de valor! Tá! Painho falou com uma mil e setenta e pouco, né? Então, discrepância foi o quê? Trezentos e lá vai fumaça! O rei gera duzentos e pouquinho, que eu calculei! Mas vamos dar o título aí pra Painho que... O justo! Chegou mais próximo! Chegou mais próximo! E a diferença de cem reais ali, ninguém vai chorar por isso! Tá! Então, o título inquilino... É! O título inquilino... Inquilino! Inquilino! Interino! Interino! Passa lá! O cinturão interino é do paísão! Interino vai para o capitão Ratão, tá? Porém, eu não perdi o título! Por quê? Porque não foi o oficial, tá? Do UFC! Tá? E a gente volta já! Rapaziada, então é o seguinte! Já tô fazendo uma que eu tô morrendo de fome, tá? Se gostou do vídeo, não precisa nem falar! Aquele like! Compartilha! Fala o que você achou dessa dieta de 7 dias! Quando for segunda-feira, a gente vai fazer a dieta full time! Cada um com o seu carrinho, tá? Vou fazer uma dieta diferente! De feira o vídeo! Cada um com o seu carrinho! Eu vou bolar algumas ideias aqui de valores, tá? A gente vai colocar, sei lá, 500, conto pra cada! O Celinho vai também, viu Celinho? Aonde? Porque você vai ter um... A feira própria! Um voucher! Você vai ter um coisa seu aqui, tá? Tá! Beleza! Aí você vai comprar e você só vai comer o que você comprar lá no mercado! Aí você vai passar por Deus! Não! Você vai ter 500! É! Ou você vende seu corpo lá na hora! Você vai poder gastar o valor! Vou estipular ainda! A ideia do próximo vídeo! Tipo! O mesmo valor! Tipo! É 500! Vou dar, sei lá! É! Eu acho que 500 é um bom valor! 500! Cada um! Entendeu? Pra ver o que cada um compra com 500 reais! Entendeu? É uma boa, hein! É uma excelente! Rapaz, eu faço uma feira mensal pra mim! Vai vir tudo Nugget! Pizza! Hambúrguer congelado! Não! Nem fizendo! Só um novo homem, tá? Só quem ainda já me sai! Rapaziada! E atualização da live, tá? Eu recebo todo dia! Constantemente! Muitas mensagens! Deixa eu ver a Twitch! Deixa eu ver a Twitch! Deixa eu ver a Twitch! Rapaziada! Passou para a última etapa, tá? A qualquer momento! Nós está lá! Ao vivo! E a cores! A qualquer momento! Então! Coloca nas orações aí! O Travis Brown! O juiz! O juiz! Não custa nada! Basta ler! Basta ler lá! Vocês sabem que a justiça demora! Mas nesse caso não! A justiça não vai demorar! Tá? Então é isso rapaz! Obrigado! Já passou por todos os processos! Só falta agora realmente! O juiz! Assinar e dar! Fechou então! Manda good vibes aí! Tá? Bota nas orações aí! Pra papai do céu abençoar! Pra gente voltar logo fazer as lives! Porque eu não aguento mais sem lives! E é isso! Extra like! Finalizar aqui o rangozão! E hoje tem! Vou gravar alguns react hoje! Tem treino! Tem várias outras coisas! Hoje vou gravar uns 4, 25 pra vocês! Fechou? É nóis meninos! Que é meio russalinho! E ele fazendo frango parece que tá matando de novo a galinha! Tá ligado? Ele é... Fazendo frango parece que tá matando a galinha! Tchau! 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 Tchau!